Oi pessoal, nós estamos aqui na rodoviária de Goiânia, capital de Goiás. Estamos aqui hoje na rodoviária para trazermos uma movimentação com os ônibus que chegam e que saem aqui da rodoviária de Goiânia. Fechou? Então, bora lá para o vídeo! Aí chegando um Expresso São Luís. LDG6. Infelizmente não deu para identificar a linha, mas está aí o registro dele. E ali ao fundo nós temos um DD da FabTour. Provavelmente vai dar embarque para Belém, lá no Pará. Ali nós temos alguns carros da Catedral e do Grupo Guanabara estacionados, aguardando o horário. E aqui nós temos um DD da Rápido Federal, que está dando embarque para Brasília. E ali está chegando um DD da Grand Express. Vamos aguardar a entrada dele aqui na rodoviária de Goiânia para identificarmos a linha dele. Enquanto isso, tem ali um G7, trocado da WiMob, possivelmente de São Paulo para Goiânia. E ali vem vindo o DD da Grand Express, de Brasília DF para Novo Progresso. Infelizmente não deu para identificar o estado que fica essa cidade, mas está aí o registro do Grand Express. É, pessoal, rodoviária aqui de Goiânia com máquinas bem diferenciadas. Já está retornando para a saída? Então lá vai ele seguindo viagem, provavelmente. Aqui então o Expresso São Luís, o LDG-6 que eu havia mostrado para vocês, registrando a entrada dele. Esse aí está na linha de Sinop, perdão, Maceió para Sinop, lá no Mato Grosso. É, esse rodou bastante e ainda vai rodar até chegar lá em Sinop. E ali o FabTour, de Goiânia para Parauapebas, via Marabá. Na verdade, de Aparecida de Goiânia, para Parauapebas, via Marabá. E aqui o LDG-6 da Expressão Luís, ainda fazendo o seu embarque. Ali chegando um LDG-6 da Flixbus, possivelmente de Brasília, para desembarque aqui em Goiânia. E ali na entrada está chegando um DD da Real Express. Está ali com o letreiro apagado. Mas está aí a chegada dele. E ali vai saindo o DD da Rápido Federal, que finalizou o embarque e vai seguir viagem rumo à Brasília, capital do Distrito Federal. É, o Grupo Guanabara é o que domina aqui a rodoviária de Goiânia. Lá vai ele, seguindo viagem para Brasília. Ali vai saindo então o DD da Rápido Federal e vai chegando um G7 da Goianésia. Goianésia, de Aruana para Goiânia. Enquanto isso, mais um Goianésia, de Goiânia para Barro Alto. Um vai dar embarque e o outro está chegando para desembarque. Postou ali na plataforma para poder aguardar o horário de embarque. Então daqui a pouco ele vai seguir de Goiânia para Barro Alto. Aí o Flixbus então, seguindo para a garagem. Chegou de Brasília, fez o desembarque e vai seguindo para a garagem. Ali nós temos um G8 da Catedral, postado ali aguardando o horário. E aqui nós temos um Goianésia e um DD da Real Expresso. Enquanto isso, aqui no pátio nós temos mais um G8 da Catedral e três ônibus do Grupo Guanabara. Também aguardando o horário de embarque. Ali então o DD da Real Expresso. Vai seguir para a garagem agora. Chegou de Guarulhos. Fez desembarque aqui em Goiânia. Vai seguindo agora para a garagem. De Guarulhos para a Goiânia. Linha que antigamente era operada pela Via Goiás. Aí a saída de mais um DD da Real Expresso. Esse aí está com o letreiro apagado. Infelizmente não vou conseguir nem indicar a linha. Possivelmente vindo de Brasília. E ali chegando um DD da Flixbus. de São Paulo para a Goiânia. Chegando também da capital paulista. Enquanto isso aqui, saindo o G7 Scania da Goianésia. Lembrando que se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E ative o sininho de notificações. Aqui então o DD da Flixbus. Acabou de encostar aqui na plataforma. Esse aí é todo leito. Chegou de São Paulo para desembarque aqui na capital de Goiás. Agora nós temos um New G7 da Rápido Federal. Está sem identificação de linha. Vai chegando aqui na rodoviária de Goiânia. Ali está chegando um Rápido Marajó. De Goiânia para Parnaíba, Piauí. E ali nós temos um LD da Gabrielle Day. De Goiânia para Buriti, Tocantins. E aqui vai chegando o G8 da Catedral. Também está com a letra apagada. Mas está aí o registro dele. Ali encostando mais um G8 da Catedral na plataforma. Já já eu mostro a linha para vocês. Enquanto isso está saindo o LD da Expressão Luís. Que veio de Maceió e vai seguir viagem para Sinop. Lá no Mato Grosso. Aqui então o G8 da Catedral vai ligar o letreiro agora. E ali o Rápido Marajó que está dando embarque para Parnaíba, Piauí. Esse G8 da Catedral vai dar embarque para Brasília, via Taguatinga. De Goiânia para Brasília. Ali vem chegando um Paraúna, um G7 Toco da Paraúna. Não deu para identificar a linha dele, infelizmente. Enquanto isso nós temos aqui um Buscar da Juntos. Engraçado que essa pintura lembra muito a Expresso Transporte. Não sei se é do mesmo grupo, mas está aí o registro dele. E ali vem vindo o Goianese, que vai dar embarque para Barro Alto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto